A final ocorreu no povoado Sítio São João. O time da casa, União do Sítio, defendia o bicampeonato e tinha pela frente a forte equipe da Estiva. Apesar da competição reunir times de futebol master, as duas agremiações fizeram um jogo bastante movimentado. Numa boa triangulação do ataque, Fernandinho faz 1x0 União. Jordan ampliou a vantagem para 2x0. Ainda na primeira etapa, Milagres fez jus ao próprio nome e descontou para Estiva. Pior para o time do Sítio, que ainda teve um zagueiro expulso. Na etapa final, com um jogador a mais, o time da Estiva se impôs. E já nos acréscimos, Zé Orlando deixou tudo igual, 2x2. É isso aí, a gente veio aqui para jogar com um bom time, que o time da União do Sítio é um bom time, mas a gente correu atrás do resultado, fui feliz de fazer um golaço ali e nosso time foi para cima. Parabenizar a festa, a organização, é isso aí. O futebol é lindo, os masters estão de parabéns à equipe. Nas cobranças de penalidades, a primeira série terminou empatada, em 4x4. Nas alternadas, melhor para Estiva, que venceu por 6x5 e conquistou a Liga Rural Caxias de Futebol para veteranos. Não, sempre é difícil, não é sorte não, o caso tem que ter um pouquinho de qualidade para poder, na hora certa, definir o caso. Campeão! Nós perdemos um grande jogador, o nosso zagueiro, aí nós fiquemos com um a menos. A batida que nós fiquemos com um a menos, nós temos que recuar o time. Pegamos um gol de bobeira, o time foi pelo empate, e nos pênaltis já sabe como é. É uma loteria. Eles bateram melhor e ganharam o time, ganharam o jogo. Foram campeões com mérito. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um privilégio de poder estar participando de uma final. Quero agradecer a equipe da Guanaré, que se deslocaram até aqui para fazer essa lenda cobertura. Também agradecer ao nosso prefeito Fábio Gentil, que tem dado todo o suporte para que possamos fazer o esporte amador, tanto na cidade como na zona rural. A gente tem esse prazer, a gente tem a satisfação de dizer que a gestão municipal hoje tem se preocupado muito com a zona rural. Inclusive o desporto que realmente estava esquecido, e agora a gente sabe que a zona rural, tanto masculino como feminino, adulto, o máster, e hoje é uma final belíssima com o grande público aqui no povoado do sítio. Então é prazer a gente estar presente aqui, e vocês também têm feito um trabalho grandioso, gente. Trabalho grandioso nesse processo do desporto de Caxias. A TV Guanaré realmente tem dado um apoio muito grande. A gente tem que valorizar quem valoriza.